Angabeira terminou com perseguição policial e até no bairro do Geisel, aqui mesmo na capital. Dois homens foram presos e suspeitos acusados de roubar um carro. Quem traz os detalhes é o repórter Abne Caetano. Abne, na tela! Sexta-feira, aqui embaixo do viaduto do Geisel, mais conhecido também como viaduto Eduardo Campos. Aqui, Polícia Militar, Polícia Rodoviária Federal no local, a informação que chega é que aconteceu um assalto em Mangabeira. E este veículo touro teria sido tomado por assalto. Olha aqui a situação. O veículo está sendo feito a toda a vistoria por parte da Polícia Federal. E este aqui é um dos suspeitos. A Polícia Rodoviária Federal está levando. Este é um dos suspeitos que está sendo conduzido agora nesta viatura. E o outro encontra-se já aqui dentro. Né, inspetor? O outro já encontra-se ali dentro? São dois, né? É uma dupla. Então está aqui sendo levado agora na viatura da Polícia Rodoviária Federal. A gente ficou sabendo através do rádio que o carro tinha sido roubado. A gente visualizou o carro, então, aqui em cima do viaduto. Quando a gente tentou abordar ele, ele desceu. Depois foi abandonado aqui e os dois, as duas pessoas que tinham roubado o veículo, saíram do veículo, cada um para um lado. A outra viatura veio nos dar suporte e pegou um lá na frente, ali por trás da CEMOB. E a gente conseguiu pegar o outro aqui, já perto da central de polícia. Dois suspeitos presos? Isso, isso. O que é que os policiais rodoviários federais estão fazendo aqui dentro desse mato? Aqui em torno do viaduto do Geisel. Procurando a arma ou as armas, né? Porque eles foram presos. Mas a procura agora é pelas armas. E esse trabalho é um trabalho minucioso. Por quê? Ocasiona que pode estar aqui nesses matos ou até mesmo ele pode ter jogado na parte aqui superior do viaduto Eduardo Campos. Tem esse espaço aqui em aberto que possa ter jogado a arma no momento da ação. É o que eu estou dizendo aqui, desde o começo do programa. E Vinícius sabe, foi sempre uma luta de Vinícius no rádio, no Rota da Notícia, sobre essa unificação das polícias. Porque num passado bem recente, a Polícia Federal fazia o trabalho dela, Polícia Rodoviária Federal também, da mesma forma. Polícia Civil, aquela brigazinha pequena entre com Polícia Militar. Mas hoje não. Hoje é diferente. Os tempos mudaram e as polícias hoje são integradas. Elas fazem hoje o Jean e, diga-se de passagem, o doutor André Rabello e o doutor Cristiano Santana, têm feito um trabalho excelente de unificação de linguagem. E quem ganha com isso é a sociedade. Está aí esses elementos. Aí se a Polícia Rodoviária Federal precisar de apoio, vem gato, choque, rotam, força tática e por aí vai. Isso é que é importante. Quem ganha com isso é a sociedade. Quanto mais polícia na rua, melhor. Está certo? Melhor. Parabéns a todos os policiais rodoviários federais que estão acompanhando o nosso programa.